A família de Hermes Júnior de Oliveira está desolada. Meu filho é um menino de Deus, um menino que tinha projetos na vida dele, um homem trabalhador com 26 anos, pai de família. Minha neta vai fazer agora dia 15 de dezembro um aninho, um pai, um esposo, um filho. Maravilhoso. Hermes tinha 26 anos. Ele dirigia esse carro na companhia do pai, da mãe e de um amigo, quando foi atingido por um tiro na cabeça, disparado por policiais penais. Ele foi levado pela própria família ao caixácara do governador, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe de Hermes foi atingida de raspão. Eles saíam de um galpão em Aparecida de Goiânia quando foram surpreendidos. Na hora que fechou o portão, que entrou dentro do carro, chegam eles nesse carro, no escuro, e só gritaram assim, é a polícia, vocês não correm, senão a gente atira. Aí meu filho já estava saindo assim, já ia parando, aí ele se pegou e começou o disparo. Foi aonde que veio de trás, passou a estilhar as coisadas assim, que eu estava assim, e afetou a cabeça do meu filho. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária tentou explicar o que aconteceu. O documento diz que o grupo de guaritas e muralhas, ao interceptar uma tentativa de arremesso de ilícitos, utilizando drone, para dentro da casa de prisão provisória, se deparou com um veículo de cor escura e com cerca de três ocupantes em uma via urbana, de uma comunidade, perto do presídio. Segundo a diretoria, os supostos criminosos dispararam na direção dos policiais. Houve troca de tiros e os bandidos teriam fugido. Uma outra equipe de servidores, ainda segundo a nota, iniciou um patrulhamento e encontrou um veículo com as mesmas características do automóvel dos criminosos. A nota enfatiza que foi dada a voz de parada, mas que o motorista acelerou tentando fugir do local. Acreditando se tratar dos criminosos, que segundo a nota seriam de alta periculosidade, os policiais atiraram. Os policiais penais se apresentaram à polícia civil, foram ouvidos e depois liberados. Eles também entregaram as armas. A diretoria-geral de administração penitenciária informou que vai abrir um procedimento interno para apurar os fatos. A família agora pede por justiça. Aquilo foi procedimento de execução e isso tem que ser revisto, isso tem que ser levado à justiça, tem que ser levado ao tribunal, para que eles possam responder por esse ato que eles fizeram criminoso. O M. Júnior era um menino bom, trabalhador, honesto, jamais mexeu com qualquer tipo de coisa errada e ser abatido dessa maneira. Eu espero que a justiça seja feita. Seja feita. Destruiu um lar. Acabou com a minha vida, acabou com a minha vida, gente.